A produção de ovos de chocolate artesanal é uma boa oportunidade para aumentar a renda familiar nesta época do ano. Pensando nisto, Sebrae Barretos promoverá um curso através do Super May. Apesar de ser destinado a microempreendedores individuais, o curso será aberto também a outros interessados. Podem participar os microempreendedores individuais, aqueles que já tem a empresa formalizada, ou também pessoas físicas que muitas vezes não tem ainda o seu negócio próprio, mas tem desejo de empreender na área. Ou seja, é uma oportunidade para que essas pessoas também, desempregados por exemplo, de fazer uma renda, trabalhando inclusive em casa e vendendo para uma carteira de clientes em geral. O curso será promovido através de parceria entre o Sebrae, Prefeitura de Barretos, SESI e SENAI. As aulas serão realizadas de 28 de março a 6 de abril, das 13h às 17h, na nova sede do SESI. Bom, é um curso bem completo, bem abrangente. Além da parte técnica da confecção dos ovos de páscoa artesanal, nós vamos falar sobre higiene pessoal, sobre controle de qualidade, sobre o processo de produção, sobre embalagem, ou seja, agregar valor a esse produto, preparar o produto para a venda. Então a gente quer passar uma informação bem completa para esse participante, para que ele consiga ter uma noção geral de empreendedorismo e também de gestão. As inscrições devem ser feitas no Sebrae e as vagas são limitadas. Bom, as vagas são limitadas, são apenas 16 vagas, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas aqui no Sebrae, até o dia 14 de março. Então as 16 primeiras pessoas inscritas vão ter acesso a essas vagas. Então a gente está pedindo para que as pessoas se antecipem, venham até o escritório, a gente não vai fazer a princípio a inscrição por telefone, então presencialmente a gente já faz a ficha de inscrição e já confirma essa pessoa para a vaga.